Agora são 7 horas e 30 minutos e vamos agora para Berlim, na Alemanha, falar com Flávio Aguiar, nosso analista internacional. Olá, Flávio, bom dia. Guten Tag. Boa tarde para vocês da Alemanha, que já são meio dia e meio. Então, um bom dia para todas e todos e vocês aí, a briosa equipe do Jornal Brasil atual e vamos em frente, vamos logo entrar nos assuntos. Exato, a gente vai falar aqui sobre o balanço do segundo encontro internacional da Frente de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o golpe. Você já tinha vindo na semana passada falar sobre esse evento e como é que foi? Conta para a gente, Flávio. Bom, primeiro, olha, eu vou fazer uma observação lateral que hoje estourou aqui na mídia, né, a informação de que dois veículos importantíssimos aqui da Alemanha, o Berkspiegel e o Dietzeit, estão exigindo do governo alemão represálias contra o Brasil devido à questão do desmatamento da Amazônia. Vamos deixar esse assunto no ar, porque realmente é uma situação nova que está sendo criada, né. Agora, houve um encontro da Fibra, ele começou na sexta-feira, é o segundo encontro internacional, o primeiro foi realizado em Amsterdã, em janeiro de 2017, e agora houve o segundo encontro. O avanço, o progresso da Fibra foi visível em vários aspectos. Primeiro, no número de envolvidos. Estiveram presentes, no primeiro encontro, 107 pessoas. Neste, 230, mais ou menos, pelo menos no momento de pico. Eu penso que o número real de pessoas que passou pelo encontro é maior, né. Foi maior, deve ter chegado a 250, o número total de pessoas que passaram pelo encontro, porque algumas vieram ocasionalmente num ou outro momento, né. Também houve, assim, uma progressão notável em matéria de organização. É muito complicado, porque, veja bem, a Fibra, hoje, em 2017, a Fibra congregava 40 organizações, né, eram 40 organizações de algo como 17 países, alguma coisa assim, né. Entretanto, agora a Fibra congrega 80 organizações de 40 países. Ela está presente, além da Europa, está presente nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, até mesmo no Brasil, inclusive, e também na Oceania. Teve gente que veio da Austrália, teve gente também que veio de Israel para participar desse encontro. E, portanto, é um encontro extremamente complexo, porque a Fibra é uma organização guarda-chuva, podemos dizer assim, completamente horizontal. A Fibra não tem uma direção executiva, né. Tem pessoas que se encarregam de atividades específicas da Fibra, como esse encontro aqui em Berlim, que for organizado por uma equipe da própria Fibra, de voluntários, voluntárias, né, mas que não constituem propriamente uma direção, não tem uma presidência da Fibra, uma secretaria geral ou algo desse tipo, né. Então, é bastante complicado, porque as organizações que fazem parte da Fibra são muito heterogêneas entre si. Existem até organizações de diferentes organizações que atuam nas mesmas cidades aqui da Europa e em outros lugares igualmente, né. Bom, o fato é que o encontro foi um grande sucesso e, em grande parte, esse sucesso se deveu à organização, ao formato de organização que esse pessoal que dirigiu o encontro deu a ele, né, com uma discussão muito clara sobre objetivos a serem alcançados e uma discussão muito clara também sobre as ações nos próximos dois anos decorrentes desses objetivos, né. Eu diria que se houve, assim, palavras-chave nas discussões do encontro, o encontro foi dividido em reuniões plenárias, atividades culturais, oficinas culturais, com apresentações artísticas durante o próprio encontro, né, e as plenárias deliberativas, que aí eram reservadas aos oficialmente inscritos no encontro, mas o resto era tudo aberto, né. Houve cinema, música, apresentação de músicas de Brecht, por exemplo, né, a dança ainda também. Foi muito rico. E houve, naturalmente, no final, eu vou falar disso depois, né, houve uma manifestação de rua, houve uma passeata que saiu da Fundação Rosa Luxemburgo, onde foi feito o encontro, e foi até os históricos remanescentes do Muro de Berlim, aonde foi lida uma carta dirigida especialmente pelo ex-presidente Lula aos participantes do encontro. Foi um momento muito, assim, emocionante, no pé do Muro de Berlim, a leitura da carta do Lula. Se eu pudesse citar algumas palavras-chave que ocorreram durante esse encontro, eu citaria, por exemplo, perseguição, né, a perseguição contra a pessoa. Estiveram presentes, por exemplo, Jean Willis, né, o ex-deputado federal pelo PSOL, a Márcia Tiburi, que agora está, os ambos estão vivendo fora do Brasil devido a perseguições sofridas, estiveram presentes também Breno Altman, né, a Márcia Dantas, que é deputada em Barcelona, é uma brasileira nata, mas tem cidadania espanhola, e é deputada no Congresso da Espanha, representando o partido, a esquerda republicana da Cataluña, né, e também estiveram presentes, por exemplo, James Green, que é um cidadão norte-americano que fundou nos Estados Unidos uma organização em favor, igualmente, do Brasil, né. Eu espero não estar esquecendo ninguém, deixa eu dar uma checada aqui, porque o encontro foi muito complexo, né, então, de repente, eu posso estar esquecendo alguém. Ah, esteve presente também, olha só, estava esquecendo mesmo, esteve presente também Renata Souza, deputado estadual pelo PSOL, no Rio de Janeiro, Breno Altman, eu já mencionei, né, aliás, eu errei o nome, não é Márcia Dantas, é Maria Dantas, é Márcia Tiburi, né, que veio, a professora de filosofia, que veio do Brasil, e também falou em nome da fibra Fernanda Otero, que é representante da fibra desse comitê de organização do próprio encontro. Mas, retornando às palavras-chave, houve, por exemplo, uma insistência muito grande na ligação entre o fascismo crescente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e o racismo. Isso foi uma pauta muito insistente em várias manifestações. As manifestações racistas, não só oriundas dos governantes do governo Bolsonaro, do próprio presidente, mas também das pessoas que defendem esse tipo de governo no Brasil e outras manifestações que ocorrem no mundo inteiro. Foi lembrado, por exemplo, o caso da ascensão de governos de extrema direita na Itália, organizações de direita na Espanha, que têm, realmente, laços ideológicos com o fascismo anterior, e que promovem esse tipo de atitude por parte das pessoas. Foram também lembradas ações muito concretas, por exemplo, um tipo de ação que foi muito defendida é a ligação das organizações de brasileiros e brasileiras que fazem parte da FIBRA, onde também participam integrantes de outras nacionalidades, como aqui na Alemanha, vários alemães e outros países também da América Latina que entram nesse tipo de atividade igualmente, mas a ligação das organizações que fazem parte da FIBRA com as bandeiras das cidades onde essas organizações atuam, das cidades, dos países onde essas organizações atuam. Por exemplo, não é o caso crucial dos imigrantes aqui na Europa que são vítimas de preconceito, de toda sorte, preconceito cultural, religioso, racial, cujas vidas são postas em perigo por atividades como a do governo italiano que quer bloquear a vinda de refugiados do Mediterrâneo, proibir que esses navios aportem à Itália. E existe realmente uma dificuldade muito grande em relação à recepção desses imigrantes aqui na Europa. Claro, foi lembrado também a luta pela educação no Brasil, a Amazônia, a proteção do meio ambiente que está a perigo realmente com o governo Bolsonaro, a luta pela democracia, a educação que eu já mencionei. Foi lembrado o caso Marielle que sempre volta à tona, com os gritos Marielle presente, Lula livre. O Lula foi um tema que atravessou todo o encontro e que culminou inclusive com a manifestação final pela liberdade do Lula com a passeata e a leitura da sua carta. Houve uma ação também muito específica que foi aprovada nesse encontro que foi o envio, a Fibra vai promover o envio de cartas à Transparency International que dois anos atrás, três anos atrás deu o prêmio, seu prêmio anual para a operação Lava Jato cobrando a anulação deste prêmio, uma vez que está já comprovado a evidência suficiente de que a Lava Jato na verdade se consistiu numa conspiração de natureza política acobertada pela bandeira da luta contra a corrupção, ninguém vai ser contra a luta contra a corrupção, mas isso foi realmente uma fachada para operações ilegais, para uma perseguição lawfare dirigido contra o ex-presidente Lula além de outras personalidades em geral e também que a Lava Jato cometeu uma série de ilegalidades e irregularidades de todo tipo e também serviu a propósitos claramente ilegais por parte de alguns participantes como por exemplo foi o caso do promotor da OTAN Dallagnol que hoje está acusado de várias irregularidades inclusive de ter usado a Lava Jato para se autopromover em palestras regiamente pagas e também o caso do próprio juiz Sérgio Moro que recebeu um prêmio uma recompensa pela sua atuação ao ser nomeado e aceitar a nomeação do ministro da justiça do governo Bolsonaro então vai haver assim uma promoção do envio da parte de organizações de todo o Brasil inclusive do Comitê Internacional pela Liberdade Lula do Brasil e outras organizações além disso também por parte de pessoas físicas mesmo o envio de cartas à Transparency que tem sede aqui em Berlim como eu disse para pedir a anulação da concessão do prêmio à Lava Jato enfim o encontro em si ele foi muito rico as discussões foram realmente bastante interessantes com informações provenientes de países tão diferentes do mundo inteiro e isso deu realmente um ânimo aumentou o ânimo dos participantes para quando retornarem aos seus países de origem onde residem continuarem na luta pela liberdade do ex-presidente Lula e também pelas demais bandeiras que fazem parte da luta pela defesa da democracia no Brasil é isso tá certo então Flávio a gente está vendo então que aqueles prêmios começam a ser cancelados como você disse aí da transparência internacional não é isso? nós estamos pressionando para que a transparency cancele não houve um pronunciamento oficial da transparency eu devo dizer por exemplo que eu e mais um companheiro aqui de Berlim enviamos nós dois duas cartas diferentes para a transparency cobrando isto e eles responderam a carta dizendo que seguem atentamente a situação no Brasil perfeito vamos aguardar então o resultado desse pedido que vocês estão fazendo para a transparency a gente agradece aqui a sua participação Flávio foi um prazer novamente conversar com você um grande abraço eu te agradeço mais uma vez e um grande abraço para todas e todos aí para essa que eu já falei briosa equipe do jornal tá certo obrigado um grande abraço falamos com Flávio Aguiar correspondente internacional em Berlim na Alemanha com Flávio Aguiar com Flávio Aguiar